Manda um superchat perguntando a treta do Renato versus Betão. Galera, só pra informar vocês, vocês estão no MonsterCast. Não estão no IronBergCast, no IronCast. Já tem pergunta disso? Meu Deus, não, já estou cortando a f*** de vocês, mano. Aqui não vai rolar nada disso, porque a gente tem nada a ver com a parada, velho. Pô, primeira vez que a Integral não tem treta, caralho. Não tá aí na treta? Deixa manso, mano. Fala que a gente vai falar no final só pra segurar o povo. Isso, exatamente. Deixa eu comentar no final, viu, pessoal? Segura aí. Para aí, para, para, para. Mudamos de ideia. Informação exclusiva no final. Vai ter até teste de fidelidade. E galera, antes de a gente começar oficialmente, se inscreva no canal, fortalece. Se inscreva no canal, fortalece aí. Deixe o seu Leandro Twin mais obrigado aí no comentário. Procure aí. Isso. Leandro Twin mais tema no YouTube. Leandro Twin mais coração. Coração, né? Os caras foram lá gravar com o Leandrão. Você não ia? Você não foi gravar? Ah, eu ia, né? Mas tava muito tempo sem comer, mano. Sem comer, mano. Tava... Não, os caras me deixaram no jejum lá de quatro horas. Fiquei doido. Quatro horas de jejum já não dá. Mas já perdeu dois quilos já. Já, já. Quanto deu, meu Deus? Seis mil basal? Quase seis caras o basal. Mano, eu fiz um story, até mostrei. Ele basal, tipo assim, ó. Parado. Pra sobreviver mesmo. Mil oitocentos e oitenta calorias por dia. Caramba, tá comendo quanto então? Cara, eu fiz as contras de bate-pronta. Aí eu falei assim, tá errado. Tá errado. Não, o doutor tá errado. Desculpa. Ele, não, você tá maluco. Eu falei, tá errado. Aí eu sentei com o bebezinho. Comecei o Fat Secret. Comecei a colocar dieta. Ah, eu esqueci de pôr coisa. Mas deu? Deu sete mil calorias. Mas você consegue bater todo dia? Sete mil? Cara, não, não. Então, eu coloquei, se eu como, vai chegar o rango que eu não contabilizo. Que já é até um pouquinho mais sujo do que o normal. É, só que com o treino, né? Não, já é sete mil. É umas duas mil. É mais de sete mil. Mas oito mil calorias. É. Sete, oito mil. É isso mesmo. Isso aí. Mas você não consegue comer tudo isso limpo, né? Ou limpo. Não, como eu como. Ah, é limpo ali que eu montei, né? É, mas a ver. O de sujo é os árabes que ele come anoite. É, o árabe que vai chegar aí daqui a pouco. Eu peço o Baba Ganoush que é sujo, mano. Porque, assim, é berinjela. Não, não, sim. É berinjela. É, sim. Não consegue contabilizar. Nada, o cara bate oito mil calorias comendo, mano, legumes, pá. É tipo, é berinjela, salada, meio comendo. O cara é vegano ainda. Tá ligado? É máximo um quibi cru. Não, mas não é com legumes, não, pai. É, 40 scoops de whey. Ah, tá. Não, é pra por rir e sofrer também. A cada duas horas é massa pra dentro. É, não é só o coração que sofre sozinho. Sim. Sofre todo o sistema. O corpo tem que trabalhar, pessoal. Organismo tem que estar funcionando. Você faz o exame certinho? Ah, faço, tem que fazer, né? Porra, não faz? Faço, pô, a cada três meses. Ah, o cara é muito certinho. Faço, tem que fazer. Mesmo tomando menos que uma grama, tem que tomar. Tem que fazer. É, já começou mentindo, já, mesmo. Já começou mentindo. Ó, galera, quem não tá ligado, o Baza é treinado pelo Cutts. Hoje o Cutts é o melhor treinador do Amnesty's aqui no mundo, aí. O cara realmente é foda, diferenciado. E a gente vai abrir, vai mexer nessa caixa aí. Vou nem falar, não tem problema. Vou mexer nessa caixa aí. Vou abrir o protocolo dele aqui. Aí, vai abrir o PDF. Porque no meu não dá mais pra mexer, eu tô natural. Agora é só a creatina. Só a creatina ali lá. Mas antes de chegarmos no hoje, Baza, vamos contar um pouco dessa história aí. Como é que você começou aí? Tem uma história interessante no começo aí. Como é que você começou a treinar? Por que você começou a treinar? Ah, cara, eu era magro que só era, meu... Meu apelido era filé de borboleta. Juro. Pesava... Que eu cresci, né? Mas você tem a estrutura larga. Não, mas não tinha não, irmão. Era cabidão. Pesava 57 quilos, irmão. Quase 1,80. 57 quilos, eu te mandei a foto aí. Mostra aí, Pedrão. Aquela mais... Mais grilo. Só o chassi. Só o chassi, não. E eu comecei... Cara, meu pai me... Quase... Meu pai me obrigou a ir pra academia com o meu irmão mais velho. Não, tem uma que eu mandei que é duas. É um antes e depois. Aquele depois é de uns três anos atrás. E, cara, eu era magro que, meu... Era muito magro. Meu pai meio que me xingava pra ir pra academia. Olha lá. Tamanho do braço da criança. Quanto tempo de diferença entre as fotos aí? Sete anos. Oito, sete. É teu pai treino, né? Ah, meu pai sempre fez esporte a vida inteira, né? Meu irmão treinava na época e eu era magro pra caramba. Então, meu pai meio que obrigou meu irmão a me levar pra academia. Comecei aí, peguei gosto e não parei mais. Comecei acho que com 16 anos. Tenho 11 anos de treino. Tô com 27, 11 anos de treino. Novão, pô. Novão. Agora bem, bem magro. Aí comecei e não parei mais. Tem outra que ele tá... Tem outra magrão dele sentado. Você tá grande pra Mens, hein, mano? Você tá do tamanho da Divã, viado. Você tá do tamanho da Divã. Você tá grande. Tá bem, mano? Cara, eu tava conversando até com o Cut sobre isso. Na Mens, tamanho hoje em dia... Quem tem tamanho esquece, velho. Não vai bem. Tanto que o Cut me mandou... Eu comecei a preparação semana passada. Só que eu vou fazer uma preparação mais longa. Eu vou subir em junho. Tanto que eu achei que eu ia fazer um off pra subir no Pro. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, Cut, vamos começar o off e tal. Pra gente fazer estreia no profissional. Aí ele falou, não, não precisa. Falei, como não precisa? O tamanho dos caras. Ele falou, não, não precisa. Vamos melhorando os pontos durante a preparação. E ele me mandou o protocolo. Ele falou, não quero que você treine o braço. Não treine o braço. E eu não considero meu braço grande. Ele falou, não quero você treinando o braço. Tá bem, mano. Aí eu falei, pô, nem um... É, ele não treina o braço. Ele nem pega... Não treina. E é isso. Na Mens, hoje em dia, tamanho... Quem tem muito tamanho não vai bem, não, velho. Realmente, realmente. O line-up do Top 5 disse isso, né? Eu estava acostumado a subir com 97. Quilos, 98, 97, subiu com 87, 88. Foi o maior shape da vida dele. Foi colocado lá em cima, né? É que na Mens, hoje em dia, todo mundo fala que não tem padrão, né? Mas tem um padrão, sim. Tem um padrão. Na Classic, você olha a Classic. Como você enxerga o shape da Classic? É um shape totalmente proporcional, velho. Vou dar o exemplo do Sebum. O braço não fica pra trás do ombro, que não fica pra trás do peito. Aí você vai olhar a perna do cara. O quadríceps do cara de frente, meu, é do avesso. O cara vira de costas, o posterior é do avesso também. Então, o cara tem um shape inteiro proporcional. Shape harmônico, shape bonito. Na Mens tem um padrão. Talvez não é o padrão que todo mundo gostaria. Sim, sim. Nem os atletas. Mas tem um padrão. Se você olha pra um shape da Mens, qual que é o padrão hoje? O cara é o V total, é o V máximo. Bom, na Mens hoje, é ombro e costa, ponto. Ombro e costa. O cara pode ter o bico do bíceps, né? É o vice, né? Exato. O cara pode ter o bico do bíceps. É o inverso da Classic. Quanto mais proporcional você ser, é melhor. Entendeu? Todo mundo fala, por exemplo, do Diogo. Ah, o Diogo de frente, o abdômen dele, não sei o quê. Cara, mas pega o cara no palco, a desproporção do cara. Cintura escapular da cintura dele, entendeu? Então, na Mens, quanto mais desproporcional você ser, melhor. Talvez não é um shape, assim. Mudou totalmente o padrão, né? Antigamente tinha aquele padrão, shape de praia, que era um shape bonito. Você pega muitos atletas bons hoje da Mens. Você vai olhar o shape do cara em foto e fala, não, esse shape não é bonito, não. Entendeu? Eu falei, não, esse shape é mais bonito. Você tem que estar mais agressivo, né? Aí que tá. Você tem que ser agressivo sem ser grande, velho. Você tem que ter uma dorsal, brocada, espessura, mas não pode ser muito grande. Então, você tem que, meu, tem que estar ali no... É complicado, é complicado. Mas tem um padrão sim. Todo mundo fala que não tem, não tem, mas tem um padrão sim. Nesse ano deu pra ver que tem um padrão. Nesse ano ficou mais claro. Ficou mais claro. Mas os caras metiam um gênero em pote, vindo uns bagulhos assim, que eu falava no meio. Aí Caíque, em seguida, eu falava... Aquele cara que era gigante lá, o André e eu lá... Ele foi pra Clássico, porque não dá o tamanho do braço do cara. Ele vai fazer o que não é isso? Porra, então assim, aí você viu, tipo, todo esse zoológico aí diferente. Você viu que o padrão mudou quando ele subiu e perdeu. Por um cara, meu, acho que o cara tinha metade do peso dele. Do André, um cara que ganhou baixinho. Inclusive, eu acho até que ele é atleta do Cutts, esse rapaz, que ganhou dele. Acho que o cara deve pesar uns 70 quilos, ele acho que subiu com 100. Ele perdeu pro cara ali, todo mundo no livro falou, meu, peraí. Os caras grandes não vão arrumar nada. Tanto que você vê no Olimpio, um monte de nego grande lá, os caras não saíram nem na foto, irmão. Aquele é a árabe lá, né? Não, é, que parece o bodybuilder. O cara é uma... Esquece. Outro exemplo também, um atleta que o Jeremy Wendt preparou. É, foi falado pra caralho. Pô, o moleque é grande, velho. Ebolado. O cara é grande, grande. No palco, não tá. Na MENZ é muita coisa que é importante no físico, mas na MENZ não é. Na MENZ o árbitro não quer saber se ele tá fibrando a dorsal, não. Ele quer saber se ele tá fibrando legal. Expande aí, vamos ver. E detalhe, né? Não adianta você tá fibrando o glúteo, o dorsal e no palco aí. Sim. Você não vai levantar a bermuda e falar, meu glúteo fibrando aqui e tal. Não tem essa na MENZ, irmão. Entendeu? E eu vi que ia ser muito detalhe, mano. É. Colocaram o Diogo lá e o Edivan. Eu falei, nossa, mano, se tivesse um pouquinho mais de detalhe ali... Os árbitros, os caras que, meu, os árbitros... Que, né? É complicado. Eu não queria ser, não, velho. Porque... É foda, é. Você olha ali e fala, meu, tá. Pode dar pra qualquer um dos cinco aí. Entendeu? Naquele nível ali é mínimo detalhe, mano. É complicado. É no dia ali. Ah, eu tô mais pra aquele ali. Gostei mais da bermuda dele. Tá ligado? Porque, mano, tem bagulho que não dá. Você vai olhar, você vai falar, mano... Tá, um é melhor de tal coisa. Até melhor que... Porque na MENZ é frente e costa, mano. Entendeu? Massa, é isso, né? Aqui. Tchau.